E olha só, gente, assim como foi na Copa do Futebol dos Homens, né, o futebol masculino, comerciantes estão apostando no álbum de figurinha, tá, da Copa do Mundo Feminino também. Tem álbum de figurinha feminino, tá. O Israel Spindle, ele saiu nas ruas da cidade aqui de Três Lagoas em busca destes álbuns, né. E ele achou, viu? Vamos acompanhar aí. Na segunda-feira começou a Copa do Mundo de Futebol das Mulheres. E assim como foi nos homens, também temos o álbum de figurinha. E é claro que eu andei por Três Lagoas até encontrar neste estabelecimento comercial. E eu vou conversar com a Daniele Rocha, a empresária, que teve a ousadia de trazer o álbum e também as figurinhas. Daniele, você apostou em querer vender o álbum e as figurinhas. Por quê? Porque foi muito bacana, né, a época da Copa de 2022, a Copa masculina. Ela bombou, foi muito bacana. E os nossos clientes, nós tivemos um grupo. Um grupo da Copa que a gente não pagou. E lá eles ficaram me cobrando. E o álbum da Copa Feminina? E eu fiquei um pouco insegura, mas depois falei, quer saber? Vamos pedir, vamos tentar. É novo, é legal, né. Ajuda as crianças a sair um pouco da internet. E eu acho bacana que ensina história, ensina geografia. Então é uma coisa bem legal e adulto gosta bastante. Agora, Daniele, chegou hoje os seus álbuns, mas as figurinhas também já se esgotaram. Pois é, na verdade chegou na segunda-feira. Os álbuns e figurinhas. As figurinhas se esgotaram bem rapidinho, né. Porque as pessoas já pegam de bastante pacotinho. Mas hoje, no final do dia, está chegando mais. Quinta está chegando mais, pacotinho. E vamos lá. Tenho bastante expectativa de que vai aumentar o grupo da Copa Feminina. Assim como o Brasil já ganhou o primeiro jogo, a expectativa também para o comerciante é de que essa seleção engrene e possa vender também mais álbuns e mais figurinhas. Isso, e ser campeão, né. Levar um título pela primeira vez na Copa Feminina. Estamos torcendo. Pelo menos as mulheres levantassem título, né. Exatamente. Bom, quanto é que custa o álbum e as figurinhas? O álbum custa 15 reais e o pacotinho de figurinha custa 4 reais. Não está... o pessoal tem procurado em comparação com a Copa do Mundo dos Homens? Não, é diferente. É bem diferente porque é algo novo. Mas eu acho que tende a crescer. Tem procura. Nada comparado ainda à Copa masculina. Mas vai crescer. Então o pessoal de 13 de agosto pode comparecer aqui que tem figurinha e tem o álbum? Pode ficar tranquilo. Vamos ter reposição o tempo todo. Não vamos ficar sem. Tá certo, Daniela. Muito obrigado pela informação. Então tá aí. A gente fica aqui na torcida também por elas, né. Para que elas possam aí se consagrar campeãs. E confesso que eu já estou aqui querendo o meu álbum e fazer a coleção também. Assim como eu fiz na Copa do Mundo dos Homens. Volta aos estúdios.